reunidos neste evento, mais uma vez nós estamos aqui reunidos neste evento que é uma parceria qualifica SUS, então sejam todos bem-vindos, nós somos oito empresas trabalhando para apoiar os hospitais a cumprirem 100% dos requisitos do Otimiza SUS e o intuito é exatamente oferecer produtos e serviços com segurança jurídica aos hospitais contemplados na deliberação CIBSUS MG 3673. Em nosso site você tem todas as informações disponíveis sobre a parceria e aí então é só acessar www.qualificasus.com.br. Hoje o nosso foco é apresentar o dia a dia do hospital com a metodologia DRG, então nós trouxemos um super case do Hospital Metropolitano Célio de Castro HMDCC aqui de Belo Horizonte. O hospital nasceu em 2015 e hoje possui 460 leitos, ele é uma referência aqui em Belo Horizonte e na rede SUS BH e também para o estado com atendimento de alta complexidade em clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, cirurgia vascular, neurocirurgia, neurologia e urologia. E para esse encontro de hoje nós contamos então com a presença da Andréia Augusta Diniz Torres, ela é diretora de recursos terapêuticos, diagnósticos e segurança assistencial do HMDCC e da Aline Cristina Ribeiro da Costa, enfermeira, analista de informação e saúde. A Andréia é graduada em enfermagem e obstetrícia pela PUC Minas, especialista em gestão de saúde pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, especialista em gestão da clínica pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Sírio-Libanês e especialista em gestão hospitalar pela Faculdade de Ciências Médicas Feluma. Ela já passou pela gestão de diversas instituições de saúde, como Centro de Especialidades da Secretaria de Saúde de Betim, Hospital de Lomberins e FEMIG, dentre outras. A Aline é enfermeira formada pela PUC Minas, especialista em redes de atenção em saúde pela Fiocruz. Ela é especialista em auditoria em enfermagem pela IPMIG e especialista em DRG Brasil pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Feluma. A Aline atua desde 2017 no Sérgio de Castro. Em agosto de 2021, composto o primeiro grupo certificado em território nacional pela Associação Americana de Codificação, AAPC. A credencial valida o conhecimento, a experiência e a proficiência em obter a informação do registro médico e da codificação de condições de diagnósticas e procedimentos. Ou seja, nós estamos aqui com duas especialistas, não é mesmo? Então, bom dia, Andréia, bom dia, Aline, bem-vindas, muito obrigada pela disponibilidade em participar conosco hoje. E eu passo a palavra a vocês. Bom, bom dia a todas e a todos. Agradecer o convite para participar desse evento e apresentar um pouco a nossa experiência, o nosso dia a dia com DRG na instituição. É um prazer grande a gente compartilhar esse trabalho com vocês e espero que tenhamos um bom encontro, né? Então, nós vamos compartilhar a apresentação. Enquanto eu compartilho a apresentação, nós vamos fazer uma pequena mudança. Parece que falar com a máscara não fica muito legal. Então, a gente vai só trabalhar aqui para essa apresentação. Realmente, com a máscara a gente ouve melhor, quer dizer, se as pessoas de casa também puderem se manifestar pelo chat, a gente pode perceber se está dando para ouvir bem com a máscara. Mas, caso contrário, a gente afasta as pessoas no ambiente para que quem estiver falando possa retirar a máscara e vocês compreenderem melhor de casa. Aí também vocês podem ir comentando com a gente pelo chat para a gente ver como que a gente conduz da melhor forma possível. Bom, como o Márcio disse, a gente fez aqui, nós afastamos aqui um pouco e aí eu tiro a máscara para ver se fica um pouco melhor, porque como a gente está no ambiente de hospital e aí o uso de máscara é obrigatório mesmo, né? Mas parece que fica um pouco melhor, né? O áudio fica um pouco melhor. E só para conferir com você se a apresentação está na tela, tá ok? Ah, sim, tá ok. Tá ok, Andréia, pode continuar. Gente, então antes de falar um pouco do DRG, a gente vai falar rapidamente sobre o hospital metropolitano, Sérgio Castro, para todo mundo se situar. Porque o hospital, ele tem um diferencial, ele é fruto de uma parceria público-privada. E enquanto parceria público-privada, a gente tem a parte pública e a parte privada. A parte pública, então, ela é da Prefeitura de Belo Horizonte através da Secretaria Municipal de Saúde. E a Secretaria Municipal de Saúde criou uma instituição privada sem fins lucrativos, que é o HMCC, mas para atendimento exclusivo ao SUS e para conduzir todo o processo, as atividades assistenciais e clínicas do hospital. Isso numa parceria público-privada conhecida como Bata Branca. Então, o hospital, ele tem essa divisão, né? Então, essa parte pública que cuida de toda a parte assistencial e de apoio assistencial. Já o parceiro privado foi constituído desde o início, na obra, na construção desse hospital. Construiu o hospital, é uma concessionária que, a partir daí, ela passa a cuidar de todas as atividades de apoio administrativo e não assistenciais do hospital, que é conhecido como Bata Cinza, dentro de uma parceria público-privada. E são atividades como recepção, estacionamento, manutenção predial, manutenção de equipamento, SMD, lavanderia, higienização, dentre outros. Então, só para diferenciar um pouco e caracterizar o hospital enquanto uma parceria público-privada. O hospital, ele foi inaugurado em dezembro de 2015, com 47 leitos, e teve sua implantação total da sua capacidade em dezembro de 2017, com 460 leitos. É um hospital, então, de grande porte, que conta com 80 leitos de terapia intensiva, 240 leitos de clínica médica, 80 leitos cirúrgicos e a cirurgia ortopedia, onologia, vascular, neuro e cirurgia geral. 35 leitos de AVC, 15 leitos de hospital ao dia, 10 leitos de decisão clínica. Essa é a estrutura geral do hospital. Ele conta ainda com 16 salas cirúrgicas, um ambulatório praticamente cirúrgico para pré e pós-operatório, um centro de diagnóstico de imagem, borrachis, tomografia, eco, transsonho, horoscopia, colonoscopia. No setor de hemodinâmica, nós trabalhamos com hemodinâmica neuro e vascular, não trabalhamos com hemodinâmica cardíaca. Laboratório, farmácia, CME e agência transfusional. As características do hospital. O hospital, ele é 100% SUS, né? Ele é um hospital também 100% referenciado, regular pela Secretaria Municipal de Saúde. O hospital, ele não tem pronto-socorro, não é um hospital de porta aberta com pronto-socorro. Então, a Secretaria, ela regula todas as internações e regula também todo o atendimento ambulatorial. Tanto o atendimento ambulatorial das consultas pré-operatórias que vão depois da entrada às cirurgias eletivas, quanto a todos os exames externos que estão realizados para a rede. Então, a Secretaria regula a agenda de tomografia, de endoscopia, de colono. Então, ele é um hospital que tem essa estrutura para o atendimento de internação e ambulatório, mas 100% então regulado pela Secretaria. E aí, de onde os pacientes vêm, né? Não temos pronto-socorro. Então, os pacientes, eles chegam ao hospital através da regulação da Secretaria, mas pelas UPAs ou já internados em outros hospitais. Eles chegam ao hospital, no HMDCC, eles passam por uma unidade de decisão clínica e aí eles são, fazem toda uma triagem, uma identificação ou eles vão para a linha do paciente clínico ou do paciente silúcio ou para a linha do paciente crítico. Esse, então, é o fluxo de entrada do paciente no HMDCC. É um hospital 100% adulto, nós não temos pediatria nem maternidade. Aqui, alguns dados do hospital, para a gente conhecer um pouquinho. O hospital faz, em média, 1.400 internações, com uma cordeira que eu vou explicar um pouquinho. Realiza, então, uma média de 1.400 internações. Claro que tem algumas situações aí durante o ano. Realiza uma média de 600, 700 cirurgias. Aqui a gente vê uma queda das cirurgias. Em azul é o ano de 2021, verde é o ano de 2022. Em 2022 já teve um aumento de cirurgias. Mas em 2021, esses meses de queda de cirurgias foram os meses de maior internação de casos suspeitos e confirmados de COVID. O hospital, desde 2022, ele se transformou no hospital referência à COVID. Então, nós tivemos também uma mudança grande do perfil de pacientes, né? E uma mudança grande também com relação à redução das cirurgias, principalmente das cirurgias eletivas, né? A taxa de ocupação do hospital agora, em 2022, ela tem ultrapassado 90%. Eu acredito que isso deve estar acontecendo com diversos outros hospitais, até por causa da demanda reprimida pelo fato da internação grande em relação ao COVID. Outros pacientes e outras tratologias ficaram com... A gente ficou com uma demanda reprimida, né? Então, provavelmente, vários hospitais estão passando por uma taxa de ocupação acima de 85%, que seria a média geral dos hospitais. A permanência geral do hospital em durmo de oito dias, CTI, clínica médica e clínica cirúrgica, mas em média o nosso tempo de permanência são oito dias. e nós realizamos uma média de nove, dez mil usamos de imagem por mês, né? Tanto englobando aí pacientes externos como pacientes internos. Entrando agora... Posso interromper só um minutinho? Me parece que algumas pessoas estão questionando que não estão visualizando a apresentação. Então, só queria uma confirmação pelo chat, quem está assistindo, se está vendo a apresentação. Alguns estão vendo perfeitamente, parece que, então, é um problema... Então, é uma pessoa só que não está conseguindo. Então, ok. Me desculpa a interrupção, pode continuar que as pessoas estão conseguindo ver, sim. Ok. Então, agora a gente entrando na questão do DRG dentro do hospital, eu acho que é importante também a gente se questionar, né? Afinal de contas, o que é o DRG? Para que o DRG serve? O que ele colabora no hospital? Então, o DRG é uma metodologia de classificação de pacientes hospitalizados, né? Ele trabalha só com paciente internado e classifica em grupos semelhantes. Para classificar aí, ele leva em consideração as condições clínicas, as complicações, as comorbidades, os procedimentos que foram realizados, a idade, dentre outras variáveis. E este grupo, então, semelhante, ele consome os mesmos recursos, né? Ou consome recursos muito próximos. Então, a gente dá um exemplo, por exemplo, um jovem com pneumonia, sem complicações, sem outras comorbidades, é muito diferente de um idoso com várias comorbidades, complicações, passou por alguns procedimentos no hospital, certamente eles vão entrar em grupos diferentes de DRG, porque eles consomem recursos diferentes dentro de um hospital. Mas e aí? Para que usar o DRG, então, no hospital? O que o DRG traz de positivo e ajuda, inclusive, na gestão dentro de um hospital? O DRG, à medida que os dados entram nessa plataforma, transforma numa série de informações que vão ajudar a analisar o desempenho hospitalar. E aí a gente consegue trabalhar qual é o perfil do paciente, a eficiência do uso dos leitos, a eficiência dos recursos utilizados no tratamento e vários indicadores de qualidade assistencial que a gente vai falar a seguir. E para que isso? Para que a gente precisa desses dados? Certamente todos nós queremos uma melhoria da qualidade assistencial e esses dados ajudam a gente a analisar, tomar decisões exatamente para a melhoria da qualidade assistencial e para a segurança do paciente. Melhorar a resposta efetiva para a saúde do paciente, para a sua família, garantir sustentabilidade econômica, como eu disse, que ele nos mostra o tanto que a gente está consumindo de recurso hospitalar também, e promove maior segurança e satisfação para as equipes, porque as equipes começam a compartilhar, reconhecer seus dados e avaliar melhor seus resultados. Então, é uma ferramenta que nos ajuda muito no trabalho da gestão. O DRG, aqui no HMVCC, ele faz parte de um programa de desenvolvimento hospitalar da Secretaria Municipal de Belo Horizonte. Houve uma cooperação técnica em 2015 entre o IAG e sete hospitais de Belo Horizonte, que são sete hospitais que correspondem a 50% das internações na capital, e essa cooperação técnica promoveu, então, a implantação do DRG aqui no hospital em setembro de 2017. Então, a gente conta com o DRG desde setembro, vamos completar em setembro agora de 2022, cinco anos com essa experiência. O nosso, nossa equipe de DRG, ela conta com quatro codificadoras, que são enfermeiras, capacitadas na metodologia, todas elas pós-graduadas em DRG, então, uma equipe bem capacitada. Nós temos, então, a plataforma DRG, essa plataforma é integrada ao sistema de gestão do hospital, que é o TASI, que busca 100% das altas, já que a gente trabalha, nós vamos falar com DRG pós-alta, busca 100% das altas hospitalares para realizar toda a identificação desses pacientes e a codificação. O DRG aqui no hospital, ele é ligado à diretoria de hipoterapia de diagnósticos e segurança assistencial, muito pelo foco da segurança assistencial e da análise desses dados para a gente buscar aí uma melhoria dessa segurança do paciente, de um modo geral. Nós, então, trabalhamos com DRG pós-alta, onde os dados são extraídos do prontuário após-alta do paciente, nós conseguimos codificar eles 100% dos pacientes, a Aline vai dar um detalhe aí da codificação. Nós também iniciamos com DRG adicional, nós tivemos um período em que a gente usou o DRG adicional, que é uma codificação em tempo real, ela tem início na entrada do paciente, na instituição, e faz um acompanhamento diário até a alta. Nós utilizamos essa plataforma e o DRG adicional de 2018 a 2019, para os pacientes seguros dos eletivos, dentro dessa parceria com a Secretaria de Saúde, a integração desses pacientes, ela foi feita através do sistema de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, e não com o TASI, que é o nosso prontuário eletrônico. Isso trouxe para a gente alguns dificultadores na execução do DRG adicional. Então, em 2019, nós encerramos essa aplicação por algumas limitações operacionais e outras avaliações também. A regra de integração, ela atingiu apenas 25% dos pacientes cirúrgicos e pacientes cirúrgicos que permaneciam no hospital por 24 horas e, de fato, eles permaneciam o tempo previsto no DRG. E aí, na ocasião, a gente fez uma análise que o DRG adicional, ele necessita de uma estrutura de um tempo do codificador maior do que o DRG pós-alta, e nós chegamos à conclusão que a gente deveria encerrar o DRG adicional e, mais tarde, a gente fazer uma revisão para trazer um DRG adicional mais específico em DRGs mais específicos que, de fato, a gente precisa trabalhar. Então, nós tivemos essa experiência com DRG adicional, mas a gente encerrou e agora em 2022, no máximo em 2023, a gente pretende retomar o DRG, mas de uma outra forma, né? O DRG adicional. Então, agora eu vou passar para a Lini, para ela dar um detalhe da codificação do dia-a-dia e do DRG. Nós vamos fazer uma troca. Muito obrigada, viu? Andréa? Vamos receber a Aline. Bem-vinda, Aline. A palavra é sua. Bom dia novamente. É um prazer estar aqui representando a Lini de HVCC e contando um pouco do nosso dia de encontro com o codificador. Então, a codificação é a tradução das informações de saúde contidas no prontuário em forma de código, né? E a principal função do codificador é a análise dessa informação de saúde contida dentro do prontuário do paciente e transferir ela em formato de código para contar com o DRG Brasil. A gente percebe que a tecnologia hoje de formação, comunicação e saúde, ela acompanha o desenvolvimento tecnológico, as inovações tecnológicas e o prontuário e o prontuário eletrônico do paciente está aí para provar isso. Se antes o prontuário de papel é o desafio de tentar ler, codificar realmente a letra do profissional de saúde, dificuldade de armazenamento, organização, perda de documentos, acesso, o prontuário eletrônico do paciente já é padronizado, ordenado, facilita a leitura e além de ser um registro longitudinal desse paciente. Então, ele contém outras internações e internações anteriores daquele paciente dentro da instituição. Ele vem realmente facilitar a vida do codificador. Aqui à esquerda, nós temos um print do nosso prontuário eletrônico dentro do cazinho. E a gente pode perceber que ele não se limita só à evolução médica, ele contém a anamnese médica, a evolução ela é multiprofissional. Temos outras aulas, como ganhos de tênis, de balancinho, feridas e curativos, gestão eletrônica de documentos, contém a declaração de óbito, contém hemodiális, fichas de hemodiális, cartão funcional, sumário de alta, os exames não laboratoriais, exames laboratoriais, todos de forma bio-organizada, que façam acesso, temos hábitos de cirurgias, eventos, contém as condições adquiridas, facilita muito o nosso trabalho como codificador, o prontuário eletrônico. Aline, vou te interromper rapidamente. Eu não sei se você está muito longe do microfone, as pessoas estão dizendo que a sua voz está um pouco longe. Eu não sei se você se posicionou um pouquinho mais à esquerda de onde você está, você fica mais próximo do microfone? Isso, veja. E talvez se fala um pouco mais, autoprojetar para perto do microfone. Isso, vamos ver. Então, a partir da leitura extensiva desse prontuário, né? Está na amnésia, evolução médica, sumário de alta, a gente transforma essas informações contidas no prontuário em códigos dentro da plataforma da RG Brasil. Então, as variáveis da codificação são todas captadas a partir da leitura do prontuário, de forma extensiva, não se limitando apenas à evolução médica, né? Mas também à evolução institucional, como eu já citei. Dentro da plataforma da RG Brasil, a gente vai colocar, vai codificar o diagnóstico do sítio principal, que é um motivo da internação desse paciente. Os sítios secundários são comorbidades e complicações. A equipe médica, que é o médico responsável por aquela internação, além dos médicos responsáveis por procedimentos cirúrgicos realizados. Os procedimentos cirúrgicos e os procedimentos terapêuticos, condições adquiridas, que são condições que não estavam presentes na internação daquele paciente e que podem ter adivinho de erros ou acidentes assistenciais. Dispositivos invasivos, que é a ventilação mecânica, o acesso central, sonda vegetal de demora, análise crítica, que é um campo descritivo. Se os códigos não foram suficientes para você descrever aquela internação, tiver alguma informação relevante, podemos descrever na análise crítica. As causas externas, que são os fatores que influenciam o excesso de permanência daquele paciente. Essas causas externas podem ser customizadas para cada instituição de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, aqui a gente codifica aguardando a hemodiálise externa dentro da rede de atenção, aguardando o exame laboratorial, o aguardo de procedimentos de hemodinâmica, sala de cirurgia, tudo que impactou o excesso de permanência daquele paciente. E admissões, se o paciente é inadmitido há 30 dias, a gente tem que registrar nessa aba, e se isso foi uma complicação da internação anterior ou não. Somos hospital adulto e do ano, a gente não deixa essa aba, mas a maternidade utiliza, os dados que têm sido nascido, o peso, o cumprimento, idade gestacional, a aba de CTI, com o motivo da internação dentro do CTI, além da data da internação e a data de alta e o tipo de alta do CTI. Então, a partir daí, a gente faz a codificação do paciente, na área individual, gravamos essa codificação e nessa primeira aba, no final, ele já vai ser alocado dentro do DMG, dentro do seu grupo, com características semelhantes. Então, a partir do momento que a gente salva, o algoritmo já calcula, com todas essas variáveis, qual o grupo que ele vai pertencer, a partir dessas características semelhantes. O paciente é único, mas ele tem características semelhantes com o outro paciente e vai ser alocado no grupo com características semelhantes. Em relação a um outro apontamento também, é que a gente tem essa ferramenta, que é muito importante, quem vai alimentar essa ferramenta é o provedor do cuidado, é o profissional de saúde. Então, é importante que ele coloque informações que sejam claras, que sejam fundamentais para a codificação, que a gente possa ter expressa a realidade assistencial desse paciente no consumo hospitalar do mesmo. E aí, ele vai ter uma classificação mais assertiva dentro de um grupo DMG. Então, quem são esses profissionais? Quem são essas codificadoras? Qual é a sua formação fundamental? Um profissional de saúde, seja um profissional de saúde de nível superior, que tenha conhecimento em terminologia médica, anatomia, farmacologia, fisiologia, gestão de serviços de saúde e seja apto também a captar essas variáveis que eu citei e conseguir transformá-las em códigos, selecionar esses diagnósticos. Então, não basta ser só um profissional da área de saúde, mas também tem essas habilidades. Pode ser um profissional médico, profissional enfermeiro ou alguém da equipe multiprofissional. A habilidade de comunicação, ela também é essencial para que possa interagir dentro da equipe multiprofissional, possa formular bem suas dúvidas, oferecer educação continuada, discutir os indicadores. Já a educação permanente, né? Tem de andar lado a lado com o ex-profissional também. Tem de ter o conhecimento clínico, mas também tem de ter o conhecimento em regras de codificação. E um bom profissional analista de formação de saúde, ele deve ter sempre, apesar sempre, pelo seu desenvolvimento contínuo. Porque a habilidade de ação continuada, ela é a chave desse processo. E temos um curso de especialização hoje, disponível no mercado, né? A especialização em DRG, que abrange a codificação, mas também abrange a gestão de saúde. E se tratando de regras de codificação, a gente tem disponível, dentro da plataforma DRG Brasil, as manuais de codificação, as filas do conhecimento, também do DRG Brasil, discute sobre os erros e dúvidas mais frequentes. E também temos, hoje em dia, a certificação da ATC, que valida esse conhecimento, essa experiência, a profissão inteira, a informação de registro. E, através de uma prova beta, que cai isso tudo que eu falei, né? A terminologia médica, a anatomia, a psicologia, o conhecimento em SID, da tabela TUS, SUS, TIS. E um profissional certificado, ele mostra que ele tem um conhecimento crítico, mas também tem um conhecimento em regras de codificação. em relação à validação feita pela auditoria da Secretaria Municipal de Saúde. Tem duas grandes parceiras, são auditoras médicas, são experientes capacitadas, Silvia e Leme, e elas realizam essa auditoria com a amostra das nossas certificações, identificando os resos mais comuns, frequentes, pontos que devem ser melhorados. A partir daí, elas têm o mecanismo de educação continuada. Elas realizam o controle dessa qualidade para que os dados sejam confiáveis. Temos também uma experiência muito bacana, foi coordenada por essas auditoras, são os foros de condição adquiridas, foram espaços importantes para que a gente pudesse discutir e padronizar as regras de codificação clínica. Um outro exemplo bem legal dessa parceria, foi o início da pandemia, que teve a construção de regras de codificação a respeito do COVID, e que foi conformitante à codificação. Então, as auditoras estavam sempre abertas, presentes, nos apoiando. Fizemos posteriormente a revisão dessas codificações, já que as regras foram aprimoradas, e o processo de trabalho também. Então, a codificação, como a Andréia falou, a gente codifica sempre na alta, e acontece uma integração do TASI para o DRG Brasil. Todas as altas do dia anterior são integradas para o DRG Brasil todo dia às 6 horas da manhã, automaticamente. E elas ficam dentro de uma tabela temporária, o codificador, com o número de atendimento de cada paciente, ele importa esse paciente, e a partir daí vai fazer a leitura integral desse dedo do prontuário eletrônico e inicia a codificação. Temos três tipos de codificação, a codificação simplificada automática, a codificação simplificada dos pacientes de longo permanência, são os pacientes que passam de 31 dias de internação, a partir de 31 dias de internação, e a codificação integral para os pacientes com menos de 30 dias. Na codificação simplificada automática, segue algumas regras, são os pacientes que têm internação menor que a 48 horas, não podem ter passagem do DRG Brasil, alta para casa, ou transferências para o hospital de longo permanência. Se todas essas regras foram atendidas, o registro do paciente será importado diretamente nas tabelas de produção do DRG Brasil. Então, o codificador não mexe nessa codificação, até porque é um presente de cerca de 5% das nossas codificações mensais, e é um ganho, né? A gente quer uma agilidade na codificação, então ela veio para somar para ser mais ágil, então não tem porquê um codificador mexer nessa codificação. A codificação simplificada são para os pacientes a partir de 31 dias de internação, foi uma metodologia da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de estudos, eles verificaram que não necessita para esse paciente de longo permanência a leitura integral do oculto ar. E existe uma regra específica, a gente faz a leitura da amnésia, do sumário de alta, da evolução fisioterapeuta, dos casos de ventilação mecânica, das transfusões, hemodiálise, e as últimas evoluções médicas, se for no testário, se o codificador achar que precisa ler essa evolução para completar as informações. Nas aulas até 30 dias, a gente faz a codificação integral, que significa a leitura extensiva desse pontuário. Então, há uma exportação do TASI das aulas do paciente para a codificação numa planilha de controle das aulas. A gente exporta uma planilha de Excel do sistema de gestão TASI, que é organizada por cada linha, que significa um paciente, e que as informações essenciais desse paciente, dados demográficos, como sexo, idade, cartão nacional do SUS, período de internação, a quantidade de dias de internação, o número de atendimento e o número de frontuário. Pelo número de atendimento, a gente consegue captar nas planilhas temporárias, dentro da plataforma da rede de tránsito dos pacientes, para a gente iniciar a codificação e realizamos essa leitura do pontuário, para a codificação das variáveis, posterior geração de pontos de dados. Então, a entrada de dados no TNB Brasil. Temos também um grupo de WhatsApp para comunicação entre os sete hospitais e o Programa de Desenvolvimento Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, em que a gente troca informações, dúvidas. Então, a dúvida de um codificador pode ser a dúvida de outro. Então, faz uma construção conjunta. E dentro da rede, às vezes, há um conflito de horário. Um paciente foi transferido de um hospital para outro. Então, quando há um conflito de horário, a gente aciona dentro do grupo de WhatsApp. O fechamento mensal. E esse fechamento mensal, na verdade, é uma lista de conferência para as questões mais desafiadoras. E ela também pode ser, deve ser personalizada para cada posição. A gente verifica a integração, se houve 100% de integração e codificação dos pacientes. Usamos os óbitos com a área de informação hospitalar, lançamento das ilhas, do período enviado pela EFDH, verificação dos pós-MDCs. E utilizamos também um relatório dentro da plataforma da EFDH, chamado Validação de Dados, que ajuda nesse processo para identificar o pós-MDC, que significa que pode ser um erro de codificação ou se o procedimento está errado. Pode ser também significar também que foi uma falha essencial, que uma condição adquirida, gerada, levou a realizar um procedimento que não seria necessário na interpretação ou que aquele procedimento que foi realizado poderia ser feito em outro momento de forma letiva. Então, esses três significados. Então, a gente verifica todos os pós-MDCs no final do mês, se se encaixam dentro de um desses critérios e revisamos essa codificação. O DRG 999, que é o DRG não definido, também tem que ser verificado novamente que vai ser um vejo de codificação no sítio principal. Esse relatório também mostra se o sítio principal está diferente do sítio do CTI, sítio inespecífico, procedimento inespecífico, e ele serve como controle de qualidade e de tratamento desses dados. As quatro codificadoras são em participação das comissões internas, comissão de pontuário, comissão de óbito, e tem uma interface com o núcleo de qualidade, segurança do paciente e a STIH. E a partir daí, com base nesses dados registrados, a plataforma DRG Brasil gera os indicadores, né? E esses indicadores, eles são compartilhados para os gestores de cada dígito dado, setor de custos, central de leite, laboratório, setor de imagem, AST e H, para comissão de óbito, ambulatório, comissão de revisão de tronco do ar, e com periodicidade semanal e algumas mensal. Para os indicadores, os indicadores também são encaminhados para as áreas essenciais, para análise e processamento, que são eles, o DRG com maior tempo de permanência em relação ao previsto, desempenho geral, condições adquiridas graves para a comissão de óbito, principais causas que podem aumentar a permanência hospitalar. o comitê assistencial reúne a cada trimestre para análise crítica dos indicadores e a elaboração de planos de ação conjunto com vista à melhoria dos resultados. E os indicadores trimestrais são discutidos dentro desse comitê. Bom, dando continuidade aqui, esse comitê trimestral criado aqui no hospital é um comitê com participação inclusive da diretoria e a gente faz questão de discutir e analisar esses indicadores com essa equipe assistencial que compõe esse comitê porque a gente acabou desenvolvendo um processo de análise dos indicadores que são de uma certa forma eles são elaborados a partir da entrada dos dados do DRG na plataforma. Então, como a Aline falou, primeiro a equipe do DRG encaminha vários dados para as equipes assistenciais. Depois, mês a mês isso é encaminhado e a gente faz essa reunião trimestral para trabalhar exatamente esses indicadores estratégicos que é a taxa de mortalidade, o tempo mesmo de permanência, a taxa de ineficiência em DRG clínico e cirúrgico que é uma taxa muito polêmica, o nome já deixa todo mundo um pouco, né, a ineficiência já fica todo mundo um pouco tenso com o indicador, mas é um indicador que mostra os dias de internação que talvez não deveria ter ocorrido, né, que aquele paciente poderia, ele tinha uma previsão de alta mais rápida do que realmente ele teve. E aí, aquilo que excedeu o tempo de permanência é reconhecido como uma taxa de ineficiência, tanto do DRG clínico quanto do cirúrgico. Nós trabalhamos os DRGs, os cinco principais DRGs com maior taxa de permanência e os fatores que contribuíram para aquele aumento de permanência, os principais fatores também. Trabalhamos a taxa de readmissão em menos de 30 dias, as condições adquiridas e aí a gente procura trabalhar as condições adquiridas comparando com as notificações também de evento e trabalhamos também o case mix que é, de uma certa forma, é um valor da complexidade do paciente na instituição. Esse comitê, ao se reunir, então a gente criou essa metodologia, aqui a gente vê os DRGs de maior permanência, que os pacientes tiveram maior permanência durante o período, então a gente trabalha esses DRGs com esse exemplo, aqui é um exemplo dos DRGs de maior permanência, a gente discute esses DRGs, então faz uma análise e cria um plano de melhorias. Aqui é um exemplo do plano de melhorias com relação ao tempo de permanência desse paciente. Então, a cada trimestre a gente traz um plano de melhorias realizado na reunião anterior, a gente avalia o status em que esse plano está, se aquela ação foi desenvolvida, não foi desenvolvida, se ela está em andamento e, de acordo com os DRGs daquele trimestre, os principais DRGs, a gente altera, amplia o plano de ação, modifica, cria mais ações ou inclui se tiver um DRG diferente, porque pode ser que o DRG do trimestre anterior não é o mesmo desse, de maior permanência, e a gente vai criar um plano específico para aquele novo DRG. Bom, então, o comitê trabalha bastante esses dados, aqui são os exemplos, né, do trabalho do comitê, faz as análises dos indicadores, aqui é o exemplo do case mix, esse exemplo é interessante porque o case mix ele mostra para a gente o perfil do paciente. Então, quando a gente avalia o case mix até de 2019, até iniciozinho de 2020, a gente tem um perfil de paciente muito estável, um case mix em torno de 1.4, aqui a gente tem o case mix total, o segundo de fluido clínico, mas uma estabilidade nesse perfil e nessa complexidade do paciente. Com a referência do hospital para o atendimento a COVID, o perfil do paciente mudou completamente, e aí a gente vê um salto do case mix, do laranja aqui para cima é o case mix só em pacientes de COVID, está confirmado COVID positivo, então a gente vê um salto saindo de um case mix de 1.4 no geral para um case mix de 2.6 no geral. Os case mix de pacientes cirúrgicos com COVID são muito mais altos, chegou aqui até 14, então uma complexidade muito mais alta do que antes trabalhada. E é interessante que a gente vê também que em 2021 a complexidade dos pacientes COVID foi uma, em 2022 ela foi muito maior do que em 2021. Então isso com o acompanhamento dos dados a gente consegue avaliar e acompanhar o perfil desses pacientes e isso é um exemplo de como que mostra para a gente como que está o perfil dos nossos pacientes. Além dessas análises que são realizadas então trimestralmente, aqui foram os meus exemplos, nós temos outras interfaces com o comitê ampliado da Secretaria Municipal de Saúde que nós temos encontros semestrais durante o período de maior internação ao COVID. Nós tivemos um tempo maior de encontro e não ocorrer semestralmente mas a proposta é essa e nesses encontros semestrais a gente tem a oportunidade de acompanhar também e poder comparar um pouco os nossos dados com os outros hospitais. Então a Secretaria ela compartilha o dado desses sete hospitais de uma forma a gente poder comparar um pouco e ver como é que nós estamos que experiência e que o outro hospital teve de uma experiência importante que trouxe melhora nos indicadores então a gente faz todo esse trabalho em conjunto além desse comitê ampliado com a Secretaria a Lívia já falou sobre a auditoria que a Secretaria Municipal de Saúde faz nas modificações esse ponto ele é muito importante porque ele traz uma vamos dizer uma credibilidade uma confiabilidade maior nos dados os dados então eles são auditados e a gente tem uma segurança de que a codificação está correta porque esse é um desafio ao implantar o DRG no hospital no início começam a surgir dúvidas será que esses dados estão corretos será que esses dados realmente refletem o nosso atendimento dentro do hospital então essa auditoria ela valida esses dados isso pra gente é bem importante nós conseguimos o HNDCC conseguiu o primeiro lugar no programa de desenvolvimento hospitalar de qualidade e segurança do paciente desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde com esses sete hospitais o HNDCC com muito trabalho muito empenho atingiu esse primeiro lugar e a gente ficou muito feliz com isso no início de 2021 o DRG ele também ajuda muito a construção a definição de qual protocolo clínico vai ser construído então quando a gente analisa esses indicadores vê o perfil do paciente vê o DRG que a gente tem atendido mais e o DRG que a gente tem tido não muita eficiência no acompanhamento dele dentro do hospital então a gente já dá um sinal de alerta a gente já começa a trabalhar o protocolo clínico revisão ou novos protocolos clínicos então o DRG ajuda a sinalizar que protocolo deve ser implantado redescutido reimplantado capacitar melhor a equipe então é um ponto também bem importante nós durante o período maior de internação no COVID que agora esse ano a gente está com uma internação mais reduzida ainda bem nós tivemos também a oportunidade de trabalhar de fazer uma interface do nosso DRG com o nosso sistema de custos e a gente conseguiu trabalhar bem os custos do paciente com COVID isso trouxe também um conhecimento importante para a gente de consumo de recursos e claro que a gente precisa avançar mais a gente quer agora fazer uma integração do DRG todo a gente trabalha só com paciente com COVID mas a gente quer fazer uma integração do nosso sistema de custos com os dados do DRG para a gente ter uma clareza maior dos custos e poder comparar o custo de um paciente nosso tratado aqui com COVID ou com uma pneumonia ou com a TEC e comparar com outros hospitais e ver onde a gente pode melhorar além disso a gente pretende implantar reimplantar o DRG adicional que é uma ferramenta muito interessante mas a gente quer reimplantar não da forma que a gente implantou da outra vez mas com DRGs estratégicos exatamente aqueles DRGs que a gente identifica a cada trimestre como os DRGs de maior impacto no hospital em termos de tempo de permanência e aí esses DRGs a gente vai buscar através do DRG adicional porque o DRG adicional ele nos dá no dia da entrada do paciente no hospital ele já nos mostra o tempo de permanência que esse paciente deve ter inicialmente no hospital é claro que durante a internação várias coisas acontecem isso pode mudar ser retopulado mas a gente já tem na admissão desse paciente a gente já tem condição de falar olha esse paciente pelo DRG que foi classificado ele deve ficar no hospital em torno de 5 6 dias e isso ajuda a equipe assistencial a conduzir os trabalhos e certamente com isso a gente pode melhorar muita performance tanto de ampliar o número de internações no hospital com uma internação um período de internação melhor se a gente conseguir reduzir o tempo de permanência do paciente quanto também uma performance melhor e redução inclusive de eventos adversos que a gente sabe que quanto mais tempo o paciente permanece no hospital ele tem o maior risco de ter eventos e essas ações indesejáveis a gente quer reduzir cada dia mais bom então de uma certa forma esse é um panorama geral aqui do DRG no hospital nós agradecemos a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência e estamos aí à disposição para questionamentos perguntas contribuições e muito obrigada a todos nós é que agradecemos André e agradecemos também a Aline nós teremos vamos ter que ser breve acredito que não dá para responder todas as perguntas aqui porque algumas foram enviadas inclusive recebidas durante a inscrição mas tem uma que eu gostaria que fosse respondida aqui porque tem relação um pouco acho que com o que a Aline falou e essa pergunta veio da Ariane Valesca ela pergunta o seguinte como é o trabalho com a equipe médica com relação a inserir os diagnósticos no sistema para garantirmos a assertividade da codificação simplificada na internação que é acho que menor de 48 horas deixa eu ver a pergunta na internação com o tempo menor de 48 horas deu para entender a Aline a pergunta a assertividade em relação a como é o trabalho como é o trabalho com a equipe médica com relação a inserir os diagnósticos no sistema garantindo então a certividade da codificação simplificada com a internação menor que 48 horas no computador eletrônico do paciente nós temos a aba de diagnóstico né então o diagnóstico ele tem que estar preciso e claro são os cirurgias geralmente a maioria dessas desses casos de codificação automática são os cirurgias eletivos né então o diagnóstico principal né vai ser retirado dessa aba do caso que é a aba de diagnóstico então ele também está o mais assertivo possível né então tem que ser específico diagnóstico específico mais específico possível de acordo com com aquele paciente mesmo em relação ao procedimento também nós temos uma aba de cirurgia nessa aba de cirurgia tem o número de procedimentos cirúrgico o início desse procedimento cirúrgico o tempo né da cirurgia e a descrição da equipe então todos esses dados são retirados dessa aba né e são levados para as planilhas definitivas da plataforma DRT Brasil e é o que eu disse o profissional é orientado a utilizar essa ferramenta do PEC né o pantuário eletrônico do paciente da melhor maneira possível com informações reais que dê dignos e completas então essa a gente tem um trabalho muito interessante com a liderança da cirurgia geral e que a gente vê vários resultados em relação em relação a isso já foi feito pelas auditoras também o trabalho de auditoria dessas codificações automáticas e tem um ótimo resultado certo muitas pessoas perguntando se deixa eu só ver se meu áudio está aberto se a gravação do evento vai ficar disponível bom sim ela vai ficar disponível no site www.qualificasus.com.br e em breve nós vamos enviar a todos os participantes um link com essa gravação e também tem a página do LinkedIn por lá são inseridas novidades todas as semanas mais uma pergunta desde que implementaram o DRG quais foram as principais dificuldades que enfrentaram e quais as soluções que vocês encontraram bom vou tentar responder essa uma das principais dificuldades é a fixação da equipe eu acho que a gente tem que zelar muito para que tenha uma equipe de codificadoras bem capacitadas com treinamento sempre atualizado e a gente conseguir fixar essa equipe porque é muito ruim e a gente viu isso acontecendo em várias instituições essa mudança do codificador né a hora que o codificador começa a ter todo o processo conhecimento porque tem um tempo de aprendizado que não é tão rápido assim esse codificador sai então isso interrompe demais todo o processo do hospital então a fixação da equipe para nós aqui no hospital isso é muito interessante porque desde 2018 a gente começou em 2017 né setembro então desde 2018 a nossa equipe é a mesma e como a gente consegue garantir substituição de licença maternidade então a gente também não teve quebras muito grandes em termos de manter a codificação porque o outro desafio é conseguir codificar 100% dos pacientes né então tem que ter um dimensionamento adequado de codificações a gente trabalha aqui com metas né Aline assim de forma a não perder essa produtividade porque a gente zela pela qualidade da codificação mas a gente zela também pela quantidade da codificação exatamente pra gente manter 100% das codificações dos pacientes outro desafio assim geral com relação a implantação do DRG é que principalmente no início quando a gente começa a fazer as discussões com a equipe sobre os dados começa a ver apresentar o que o DRG trouxe com relação aos indicadores é claro que há uma certa um certo impacto e uma certa vamos dizer assim será que esses dados estão realmente corretos né porque a medida que a equipe começa a enxergar o resultado do seu trabalho em indicador ela fala poxa vida é isso mesmo será que esse indicador está correto será que esses dados foram bem codificados no sistema como é que é feito isso não eu quero entender como é que é feito isso para ver se isso realmente está correto e esse movimento a gente fez aqui no hospital né então várias reuniões as primeiras reuniões do comitê eram bastante polêmicas e a gente sempre convidava todos os profissionais vamos lá na equipe do DRG vão mostrar como é que é e as meninas fizeram muito isso né mostrar aos profissionais médicos enfermeiros como é feita capacitação o quanto é importante o prontuário estar bem descrito o quanto é importante o CID estar bem descrito mesmo sabendo que elas vão ler o prontuário e elas vão adequar esse CID a um CID mais específico mas mesmo assim tudo isso é muito importante assim esse entendimento então a gente fez um movimento e até hoje a gente faz esse movimento de buscar o profissional para entender como é o DRG né e como a gente reúne trimestralmente eles recebem os dados todo mês a gente tem oportunidade de ir aprimorando então esse é um dia a dia um desafio constante e é um dia a dia para a gente envolver esses profissionais mais né mais uma aqui como é o trabalho das enfermeiras codificadoras com o corpo clínico ou seja sobre essa interface que vocês estão falando elas encaminham relatórios para os médicos sim encaminhamos como a gente compartilha os indicadores de forma mensal para os gestores e lideranças oficiais né cada linha de cuidado e eles fazem a análise dos indicadores das discussões então é bem próximo né e qual que é o maior desafio para atualizar e manter atualizados os dados do DRG no DRG os indicadores disponibilizados são suficientes sim os indicadores são suficientes agora a gente está trabalhando com analíticos também nos trabalhos analíticos que vai nos ajudar nessa análise desses indicadores também e o principal desafio é esse mesmo que a André falou às vezes alguém está dentro de pé às vezes alguém está dentro de maternidade e atualizar manter essas 100% das altas codificadas é o principal desafio eu acho que é importante a gente até repulsar essa questão dos indicadores Márcia porque são os indicadores estratégicos os indicadores mais clássicos que o hospital realmente precisa trabalhar então se a gente consegue trabalhar esses indicadores a gente já trabalha vamos dizer assim 80% da necessidade de análise dos dados gerais no hospital então eles são muito importantes só para completar essa questão se são suficientes eles são os essenciais tá rapidinho aqui nosso tempo esgotou mas teve uma pergunta que durante a sua apresentação André você estava falando sobre a estabilidade você lembra que você mostrou um gráfico que a estabilidade vinha depois subiu e a pergunta da Denise Pinto é se não é possível que essa estabilidade inicial seja relacionada com a forma de codificação Ah não aquele momento eu estava mostrando o case mix né o case mix até 2020 antes do período de pandemia ele era estável isso significa que os nossos pacientes tinham o mesmo perfil a gente sempre admitia o mesmo tipo de patologia muito próximo com a questão do covid o hospital tornou-se referência ao atendimento ao covid foi o hospital nós chegamos a internar quase 11 mil pacientes suspeitos de covid dentre esses 50% tiveram diagnóstico positivo e o hospital ele ficou voltado ao atendimento de covid e a gente viu que o paciente covid realmente ele é muito mais complexo então aquele case mix ele nos mostrou aquilo que a gente fala entre as equipes né na conversa do dia a dia clínico o paciente está muito mais grave a gente está recebendo pacientes muito graves muito complexos a gente consegue medir isso através do case mix então aquele aumento do case mix ele é relacionado ao paciente covid que é de uma complexidade quatro cinco vezes maior do paciente que rotineiramente todos os hospitais com CPI nós temos 80 leitos de CPI como praticamente todos os outros hospitais recebem né então ele ele diz da complexidade aquilo realmente é real tá certo eu vou nós vamos fazer o seguinte na verdade quem mandou essa pergunta não foi a Denise porque parece que com o problema de link apareceu a pergunta como sendo da Denise mas é verdade a pergunta é do Mário Madureira e ele até completou perguntando que a questão não é o aumento mas a estabilidade breve se não é por codificação mas nós não vamos ter tempo de responder isso agora então o que eu vou pedir a todo mundo é o seguinte reenviem essas perguntas pra gente com os e-mails com os respectivos e-mails porque aí vocês respondem com mais calma e a gente envia esses e-mails pode ser André pode ser Aline porque as pessoas ficam as respostas ficam mais tem tempo hábil melhor pra vocês elaborarem e mandarem pra elas tá certo? bom então mais uma vez eu gostaria imensamente de agradecer as duas pela participação agradecer a participação de todos vocês que estiveram conosco desde as 11 horas mas eu lembro como eu falei anteriormente a gravação desse evento vai ficar disponível no nosso site qualificasus.com.br e se a sua instituição de saúde faz parte do Valora Minas não deixe também de nos acompanhar e entender como a parceria qualificasus pode ajudar você nas iniciativas do Otimiza SUS então acessa lá www.qualificasus.com.br e conversa com a gente agradecemos muito muito obrigada até a próxima e muito obrigada então de novo Adriana Andréia e Aline agradecemos também a poder participar desse evento obrigada a todos muito obrigada até a próxima e aí e aí E aí